Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos neste momento bonito da nossa vida, a celebração eucarística, o ponto alto da nossa vivência cristã católica, celebrando na liturgia desta missa a exaltação da Santa Cruz. Falar sobre a exaltação da Santa Cruz no nosso mundo, fora do ambiente cristão, parece algo extremamente contraditório, porque nós sabemos e olhamos com certa tristeza, que o nosso mundo é cada vez mais um mundo de pouca fé, um mundo com menos religião, com menos Deus, um mundo onde as pessoas, as famílias, as instituições estão cada vez mais distantes dos valores de Jesus Cristo e de aquilo que a fé cristã católica apresenta como itinerário, como caminhada, como possibilidade de felicidade. Então, em um mundo não religioso, olhar para a cruz significa olhar para o sofrimento, para a dor, para a condenação, para a tristeza. Olhar para a cruz significa olhar para a experiência do sofrimento humano. Ora, porquê que nós então estamos exaltando este sinal, que para tantas pessoas parece um sinal de afastamento daquilo que é próprio de Deus, é próprio do seu coração? Porque nós, como cristãos católicos, quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o lenho sagrado, olhamos para o crucificado, olhamos para o ressuscitado e olhamos para o projeto de vida e santidade que a partir da cruz foi oferecido a cada um de nós e que vivemos essa realidade por meio da igreja. Então, o nosso olhar é um olhar que ultrapassa o madeiro sagrado, que ultrapassa a experiência do sofrimento, que a cruz simbolicamente sempre traz consigo e conseguimos identificar aquele, o filho de Deus, que assumiu na cruz o itinerário da nossa salvação. Então, nós exaltamos a Santa Cruz porque vemos o que há a mais nessa experiência de vida, de santidade e de seguimento, que nos reúne e nos congrega nessa Santa Missa, porque nós queremos viver a luz do Cristo que aceitou a cruz para nos dar a salvação por meio da sua ressurreição e dos dons que por nós foram oferecidos no alto do madeiro sagrado. O Evangelho, texto de João, João que tem uma preocupação de apresentar a nós uma teologia da cruz, uma vez mais, ele nos dá pistas para entendermos a espiritualidade da cruz como um caminho de crescimento espiritual. Diz-nos o Evangelho, é necessário que o filho do homem seja levantado, é necessário que o filho do homem seja levado à cruz e aceite viver a experiência da sua condenação. Por quê? Porque Cristo, quando aceita ser levantado na cruz, Ele aceita a sua missão de servo sofredor, manso, humilde de coração e que por amor à humanidade assumiu todas as dimensões do seu messianismo e da sua condição como filho de Deus e como o nosso Salvador. Ou seja, Jesus não reteve para si absolutamente nada. Ele aceitou assumir todas as consequências por nós, pelo amor e pelo projeto do Pai de um mundo que consegue superar a experiência da violência e do sofrimento porque o escândalo que há na cruz é o escândalo de uma sociedade que olhou para Jesus com incômodo e violentamente o condenou à morte porque Ele trouxe uma palavra de vida, de santidade, de transformação mas também trouxe uma palavra de justiça, de denúncia, de identificação daquilo que não pode continuar das mazelas humanas do pecado, mas também do nosso afastamento do outro e da vida em comunidade. Tudo isso incomodou gravemente as lideranças daquela época por isso Ele foi condenado. Agora, o Senhor não fugiu deste destino cruel que lhe foi imposto para nos ensinar a lógica da doação absoluta como um caminho de doação. Percebam que quando Jesus foi crucificado humilhado, flagelado, coroado de espinhos o momento derradeiro da sua morte foi quando o seu coração o seu lado foi aberto pela lança do soldado romano é naquele momento em que o Cristo diz tudo está consumado e mesmo naquele momento de dor profunda uma vez mais Jesus doa-se a nós apresentando no seu lado aberto o coração sagrado que nos acolhe como morada a nossa verdadeira morada a nossa morada definitiva percebam o que Jesus fez da sua cruz Ele fez da sua cruz uma oportunidade a mais de oferecer a nós a sua santidade a sua divindade a sua bondade o seu lado aberto que derramando sangue e água sobre toda a igreja sobre todo o mundo Deus deu-nos os dons sacramentais da igreja o coração que é algo que fica guardado preservado dentro do peito nem isso Jesus assumiu para si inclusive o seu coração no ato de violência daquela lança que abre o seu peito Ele ofereceu a nós mais esse gesto de amor e de presença qual é a pergunta que fica para nós então no contexto dessa celebração que é uma celebração de gratidão obrigado Senhor porque fizestes da cruz um sinal de salvação porque transformastes a violência humana em presença redentora de amor porque fizestes deste momento dramático da sua encarnação o encontro do humano com o divino e a certeza da nossa salvação portanto nesta celebração que é uma missa de ação de graças e também um momento de agradecer esta bondade transbordante do Cristo vamos nos questionar o que nós fazemos das nossas cruzes porque cada um tem a sua cruz para carregar os seus problemas os seus desafios as suas enfermidades não existe nenhuma pessoa na face da terra que não tenha que também carregar no hoje da história a sua cruz o que nós fazemos dela nós fazemos dela uma oportunidade de doação de superação de entrega ou fazemos da cruz um sinal de revolta de afastamento de abandono da fé de blasfêmia contra o santíssimo nome de Jesus de blasfêmia contra a igreja e ao seu projeto de vida que é o projeto do Cristo meu irmão minha irmã olhe para a sua vida e olhe para a sua cruz ao lado olhe para a vida do Cristo e para o que foi a experiência dele como o crucificado ressuscitado e aprendamos com ele a fazer também dos nossos problemas e dos nossos desafios instrumentos de transformação existem muitos santos que escreveram sobre a ciência da cruz ciência é uma forma de explicação eu posso explicar o mundo de várias formas uma das formas que eu tenho de explicar o mundo é pela ciência a ciência da cruz é uma forma de explicar a nossa vida pelas experiências de cruz que nós passamos como que nós fazemos isso quando nós somos solidários a cruz do outro porque quando a gente fala de cruz a gente pode ter uma postura muito egoísta eu olho para a minha cruz eu olho para os meus problemas eu olho para as minhas dificuldades e peço ao crucificado ressuscitado que me ajude alto lá se na experiência do calvário do Cristo a todo momento o que há é um movimento para o alto e um movimento para o outro Jesus que é obediente ao Pai e generoso salva as pessoas quando nós olhamos para a nossa cruz esse movimento também precisa acontecer o movimento de quem olha para o alto e entende que cada cruz é sinônimo de missão Deus não nos dá cruz Ele nos dá missão e se a nossa missão precisa de ser parecida com a missão de Jesus ela passa por esse itinerário agora o passo que geralmente nos falta é esse de quem olha para o outro e antes de olhar para o peso da cruz que está sobre o meu ombro entender o peso da cruz que está no ombro do outro porque aí eu paro de pensar na minha chaga e penso na chaga do irmão sou solidário com ele partilho as dores mas também partilho a força para superar as atrocidades as dificuldades as lutas do dia a dia que todos os dias interpelam a nossa vida mais do que olhar para a experiência da nossa cruz aprendamos na ciência da cruz a olhar para a experiência do sofrimento do outro e aprendamos com o outro ao lado do outro a superar este momento de encontrar na exaltação da santa cruz aquilo que o senhor nos ensina com o mistério da sua redenção que a vitória ela nos foi garantida pela cruz do Cristo nenhuma dor nenhum sofrimento nenhuma dificuldade está abaixo dessa experiência por isso exaltamos a cruz do Cristo porque a sombra dela no seu seguimento e na certeza de que ela nos redime em todos os momentos da nossa vida é onde nós nos amparamos e nos amparamos com confiança com serenidade e com as mãos abertas para carregar a nossa cruz e ajudar a carregar a cruz do outro na certeza de que Cristo está ao nosso lado e nos dá pela sua cruz a certeza da vitória louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado